Paz do Senhor, querido professor, estamos aqui, mais uma lição, a lição dos juniores, que é a lição da faixa etária de 9 e 10 anos, aquelas crianças de 9 e 10 anos. E hoje estamos encerrando esse trimestre tão abençoado que tem por título o Tempo dos Juízes. Foi um trimestre muito abençoado, onde a gente não só ensinou, como a gente também aprendeu, com cada lição, as nossas crianças aprenderam sobre homens e uma mulher que Deus levantou para trazer o povo de volta. A gente sabe que o povo, esse tempo aí do Juízes, que é depois da morte de Josué, até antes do primeiro rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saúl. Muito bem. Então é esse periodozinho que a gente tratou durante esses três meses e hoje a gente está finalizando esse trimestre. Hoje a gente vai falar a lição de número 13, como eu falei, a gente está finalizando esse trimestre e o título é Mica e o Levita em sua casa. A nossa história bíblica está em Juízes, o capítulo 17 do versículo 1 ao 13. Mica, ele foi um homem que a sua mãe havia sido roubada e ela agora vai amaldiçoar por conta desse roubo e ele com medo da maldição, ele assume a culpa e restitui o valor que a mãe dele havia sido roubada. Como está aqui na imagem, está vendo? Aqui, ele devolvendo o dinheiro para a sua mãe. Ele com medo da maldição que sua mãe poderia jogar, poderia lançar. Então ele com medo dessa maldição, ele diz assim, ah não, fui eu. Pega lá e restitui esse valor. E a gente, eu trouxe aqui mais uma vez, lembra da moedinha lá da semana passada? Está vendo? Essas moedinhas aqui eu trouxe mais uma vez para simbolizar justamente essa quantia que ela é roubada. Roubada, tá? Foram mil e cem barras de prata. Ela foi roubada, mil e cem barras de prata foram roubadas dela. E o seu filho com medo, né, dessa maldição, ele confessa, né, porque ele achava que ia ser algo terrível, né, essa maldição. Então ele confessa. A gente vai aprender um pouquinho mais hoje sobre esse homem. E a Bíblia também, a Bíblia também diz que chegou, né, a mãe dele, né, o abençoa por isso, por ele ter devolvido dinheiro. E ela pega parte desse dinheiro, né, dessas moedas, dessas barras de prata. E agora manda ele confeccionar deuses, né. E aí, mais uma vez, ó, eu vou trazer esse material aqui para vocês, que é os 10 mandamentos. Deixa eu botar aqui assim. Que é os 10 mandamentos, tá? Esse material aqui a gente utilizou no trimestre anterior, tá? E aqui, ó, é um papel ofício que eu imprimi. Eu vou deixar disponível esse material lá na descrição do vídeo, tá? E atrás eu coloquei cartolina dupla face marrom. Só pode ser com cartolina dupla face? Não, você pode fazer com cartolina guache, você pode fazer com emborrachado, tá? Ou você simplesmente pode imprimir ele no papelzinho durinho. O que fica mais fácil para você, tá? O que você tiver em casa. Eu sei que vocês gostam de fazer tudo exatamente como a gente faz aqui. Mas como eu falei na aula anterior, você vai trabalhar com aquilo que você tem aí na sua casa, tá bom? Então tá aqui, ó. E aí eles desobedeceram justamente o primeiro mandamento. Tá vendo, ó? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Então, Mica, ele pega aquele dinheiro e vai fazer, meio que incentivado pela sua mãe, né? Vai fazer agora deuses. Onde ele queria, na verdade, ele queria, né? Ver Deus, o Deus Altíssimo, o nosso Deus. Só que quando partiu para tentar fazer uma escultura. E agora começou a adorar aquela escultura. E agora começou a fazer outros deuses. Então, ele desobedece esse primeiro mandamento. Que por não conhecer, né? As escrituras. E é justamente o nosso objetivo. Apontar que a falta de conhecimento da palavra de Deus pode trazer problemas. E aí eu não trouxe aqui, mas é uma coisa que você pode fazer com seus alunos. Massinha de modelar. Você pode pegar a massinha de modelar. E dar um pedaço para cada um deles. E dizer a eles, para eles tentarem fazer um Deus. E ele vai começar a fazer lá. E você vai dizer para eles que o povo, naquela época, eles queriam ver. O nosso Deus, a gente não consegue ver, mas a gente consegue senti-lo. Mas as pessoas queriam ver. Então, eles pegavam materiais diversos. Ouro, prata, barro. E agora começavam a esculpir, né? Algo que ele poderia chamar de Deus. E isso aí, Deus não se agradava, tá? Então, você pode estar usando essa dinâmica com os seus alunos. O nosso Memorizando, ele está em Salmos 119. E o versículo 66, que diz assim. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos, tá? Nos mandamentos. Como eu sempre falo aqui, antes de qualquer coisa, abra a sua Bíblia. Peça para a sua criança abrir a Bíblia. Muitas das crianças têm o costume de levar apenas a lição, tá? E você precisa incentivar que elas levem a Bíblia, tá? Esse aqui é o nosso manual. Então, antes de qualquer coisa, abra a sua Bíblia. Abra com seus alunos lá. Se eles tiverem dificuldade, vá lá. Ajude. Contanto que você leia primeiro com os seus alunos na Bíblia, tá bom? Vai lá, abre no Salmo 119, versículo 66, lê com eles, para que eles possam entender que aquela frase está vindo daqui, tá? Da Bíblia, da palavra de Deus. Não importa qual é a tradução. Contanto que seja a Bíblia aberta, tá bom? E aí, o nosso memorizando, hoje eu trouxe algo, eu trouxe o nosso memorizando, dessa forma aqui, ó. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmos 119, 66. Como eu sempre falo, gente, não esqueçam, eita, aqui, não esqueçam de colocar a referência bíblica. É muito importante que você coloque a referência bíblica, tá bom? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler uma vez com o seu aluno, tá? Lá na Bíblia, você vai ler uma vez. E depois, você vai embaralhar aqui, ó. Eu imprimi, mas você pode fazer apunho também. E colei na cartolina guache. Pode ser cartolina dupla face, emborrachado, como eu falei, aquilo que você tiver em casa. Você vai colar, vai embaralhar e dá pra eles. Isso aqui você também pode partir menorzinho, tá? Aqui, ó. Pode partir menorzinho, de acordo com a quantidade de alunos que você tem. Você pode fazer por equipe. Contanto que eles se formem lá e eles mesmos se coloquem. Dê a cada um e ele vai ficar aqui com a plaquinha dele, tá? Contanto que eles consigam se organizar. E no final, o versículo esteja corretamente, tá? Na ordem correta do versículo, tá? Então, é uma forma de eles interagirem entre eles, tá? E mostrar se eles memorizaram o versículo ou não, tá? É uma sugestão que você pode fazer. Você pode fazer ou individual, né? Com toda a classe. Ou você pode dividir em grupos, dependendo da quantidade de alunos que você tem, tá? E aí, eu trouxe pra vocês aqui. Hoje a gente tá encerrando o trimestre, né? E eu trouxe pra vocês, depois que vocês contam a história, né? Vocês vão, agora, fazer um material aqui. Que a nossa lição, ela sugere, tá? E eu trouxe de algumas formas aqui. A lição sugere que você faça envelopes. Assim, ó. Na verdade, eu não fiz envelope. Eu peguei. Isso aqui é papel ofício, normal. Dividi em... Eu acredito que oito. É. Dividi em oito, ó. Parti em oito pedaços. Fiz esse Vzinho aqui, que dá essa sensação de... De... Envelope. E aí, a lição, ela sugere que você... Cole, faça esse... Ui! Esse envelope. E coloque dentro uma pergunta. Coloque dentro uma pergunta referente àquela lição, tá? E aqui você vai colocar a cola só nessa partezinha aqui, ó. Só nas bordinhas. A de cima você não coloca, que é por onde você vai tirar a pergunta. E você vai colar aqui. De preferência, você deixa um... Tá vendo? Aqui. Pronto. Aí aqui, o que é que vai acontecer? Você vai colocar a pergunta aqui dentro. Comecei com o número quatro, foi um número aleatório, tá? Mas você pode fazer aí de... Começando do um ano, tá? Porque a gente vai recapitular todo o trimestre. Então, a gente vai colocar uma ou duas perguntas de cada lição. Pra ver se a criança, ela realmente, né? Ela realmente aprendeu. Decorou ou não. Ela aprendeu sobre as lições. Eu fiz também dessa forma aqui. Que é... Fica um pouquinho mais fácil de abrir. Essa aqui, do envelope, é a sugestão da lição, tá? Essa aqui eu achei um pouquinho mais fácil. Onde você vai abrir aqui, ó. E puxar a pergunta, tá? Por exemplo, a lição de número seis. Deixa eu ver qual é a pergunta. Qual o nome da única juíza de Israel? Então, essa foi na lição seis. Então, é a forma de vocês verem se seus alunos realmente aprenderam. E vai ter sempre aquele que fala, Ah, tia, eu não lembro, não. Mas aí você vai lá e recapitula. Rapaz, foi Débora. Lembra de Débora lá? Que guerreou, tal. E você vai recapitulando essa história com eles, tá? E também trouxe uma outra forma aqui, que é você no copinho descartável, tá? Ah, eu não tenho acesso a cartolina guache. Tô sem cartolina guache. O que é que você faz? Enumera o copinho, tá? De um a treze. E dentro você coloca a perguntinha. Você pode até botar eles lá na bancadinha, em algum lugarzinho que você tenha lá. E vai chamando. Por exemplo, Silas, vem cá. Escolhe uma lição. Ele vai lá e escolhe um número lá da lição. Ah, eu vou querer a lição oito, tia. Pronto. Você vai lá e vai fazer a pergunta pra ele. Vamos lá. Quem matou seus setenta irmãos para ser rei? E aí, quem foi? Alguém lembra? Quem foi? A Bimelec. Muito bem. Então, isso aqui é uma forma de você recapitular com os seus alunos. Você pode também fazer por equipe. Botar meninos e meninas, tá? E aí, vem uma sugestão. Que é desse livro aqui da Thelma Bueno. Boas ideias para professores da educação cristã. São oitenta atividades do maternal a adultos, tá? Desde já. Eu já convido vocês a estarem lá visitando a nossa livraria Arca Missionária, tá? Que você vai encontrar livros como esse, tá? Que vai estar lhe ajudando a trazer uma aula mais produtiva, tá? Para os seus alunos, tá? E ela tem aqui essa sugestão na lição, na atividade sete. Que é avaliando o trimestre. Então, o que é que vai acontecer? O que é que ela diz aqui? Você vai pegar uma bacia, um balde, alguma coisa do tipo, que você possa fazer meio que uma cesta. Você vai dividir os seus alunos. Depois que você fizer essas perguntas aqui, você vai dividir os seus alunos. Meninos e meninas, ou do... Não sei se sua sala é mista, ou é apenas de menino, apenas de menina. Vai fazer de acordo com a sua realidade. Contanto que você divide em dois grupos. Faz duas filas e você pega papel, normal, papel de descarte em casa, de rascunho mesmo. Dá a cada um um pedaço. Contanto que eles façam uma bolinha, eles mesmo façam, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A fila dos meninos. Você vai lá, tira um número ou pede para ele sortear lá perguntas. Aqui, perguntas como essa, tá vendo? O que eu fiz aqui, ó. Qual o enigma de sanção? Qual o juiz ganhou a guerra com 300 homens? Quais os nomes dos dois deuses que os cananeus adoravam? Qual o nome do juiz que era canhoto e que matou um rei no seu próprio quarto e trancou as portas? Então, são perguntas que você pode estar botando lá no sorteio. E aí, o que é que acontece? Se a criança, ela acertar, vamos para a fila dos meninos, tá? Silas lá como o primeiro. E aí, Silas acertou a pergunta, ele ganha dois pontos. E agora, Silas vai jogar. E se ela acertar lá na bacia, ou na cesta, ou no balde que você tiver lá, numa caixa, o que você tiver. Se ela acertar, ele ganha mais um ponto. E você vai contando lá. E do lado de cá, tem Ingrid. Então, Ingrid vai lá, você vai fazer a pergunta lá. Mas se ela acertar, ela vai ganhar dois pontos. E aí, ela vai jogar. Se ela jogou, errou, então, os meninos estão com três, meninas com dois. E assim, você vai trabalhando com os seus alunos de uma forma divertida, onde eles vão estar recapitulando todo o trimestre, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui, como a gente vai estar falando de uma lição sobre idolatria, tá? Eu trouxe para vocês uma definição mais clara sobre idolatria, que é desse dicionário bíblico aqui, ó. Dicionário bíblico das crianças. Tá? É muito interessante também você ter. É muito interessante que você tenha um dicionário disponível. Ou se você não tem em casa, mas que você pesquise e leve. A nossa lição, ela tem um dicionário, tem um vocabulário, mas nem sempre tem as perguntas das nossas... As dúvidas das nossas crianças. A gente sabe que criança vem com cada um, às vezes, e você tem que estar preparado para isso aí. Então, mesmo que não tenha lá no vocabulário, você aí, rapaz, eu acho que a criança vai perguntar o que é isso. Então, você já vai preparado. Dá uma pesquisada antes. Se tiver como ter um dicionário bíblico infantil, melhor ainda, tá? Mais uma vez, passa lá na nossa livraria. A gente vai ter livros como esse aqui, que vai estar ali ajudando nesse sentido. E aqui, ele vai dar a definição de idolatria. Tá vendo? Ele vai dar a definição de idolatria. Ele vai dizer assim. Culto prestado a ídolos. Amor ou paixão exagerada, excessiva. E logo abaixo, tem a palavra ídolo. Objeto no qual se julga habitar um espírito e, por isso, é venerado. Ou ainda, pessoa que se tributa respeito ou afeto excessivo. Então, você traz essa definição para a criança mais clara, né? Do que é a idolatria. E você pode estar explicando para ela. Isso aqui é uma forma mais... Que aproxima um pouco mais, né? Da criança. É uma linguagem que aproxima mais da criança, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham a aula abençoada. Muito obrigada para você e a você que estava aqui durante todo esse trimestre. Abençoado. Foi um trimestre maravilhoso. Com histórias incríveis. Homens e mulheres que aí, ó, nos ajudaram. Nos ensinaram a fazer coisas certas. E aqueles como a Bimelec, que a gente não tem muito o que aprender. A não ser a não fazer como ele fez. Tudo foram histórias que nos ajudaram. Ajudaram não só nossas crianças, como a gente também aprendeu, né? A partir da semana que vem, espero contar com vocês aqui também. A gente vai estar iniciando um trimestre, ó. Muito legal. Que é Histórias dos Reis de Israel. Lembra que eu falei que a gente está trabalhando aí o trimestre depois da morte de Josué até o primeiro rei de Israel. Então a gente vai começar aí, ó, esse novo trimestre falando sobre os reis que passaram por Israel, né? Começar pelo primeiro que, como a gente sabe, foi Saul, tá? Então espero vocês aí nesse novo trimestre. Serão um trimestre abençoado que vai com certeza enriquecer muito a vida dos nossos alunos e as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta que é muito interessante pra gente, tá? É um feedback que a gente recebe de vocês, tá? Tira, se tiver alguma dúvida, coloca lá também que a gente está sempre disposto a atender vocês. Deus abençoe e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E-mail contribua arroba eadalp.org.br